Oi gente, sejam bem-vindos à página Karine Pissan para mais um vídeo para vocês aqui do nosso da 1 da tarde e para avisar também que hoje não vai ter live, tá gente, por motivos maiores e a nossa live foi para, já está programada, ficou programada, mas para domingo que vem, tá? Belê, belê! E também para desejar um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, uma ótima madrugada não importa o horário que assistir, se sintam abraçados por mim sempre com muito carinho e respeito a todos também quero agradecer a todos os novos inscritos, os comentários, compartilhamentos a turma que deixa o coraçãozinho aí, que é o like, né gente? Muito, muito obrigada! E principalmente também as pessoas que estão deixando rodar os vídeos até o fim para me ajudar a completar as horas, para poder monetizar o canal eu estou com roupa de casa mesmo, mas é uma roupinha muito fofa, né gente? Minha roupinha de casa também é da Shein, tá? Então para vocês verem, ó, estou sem nada, né? Sem batom, sem nada aqui, só para fazer o vídeo mesmo para vocês aqui para vocês não ficarem sem vídeo e hoje não vai ter a live, tá? Por motivos maiores eu não vou fazer a live hoje mas domingo que vem tudo normal, tá bom? Então é isso! É um videozinho mais curto para avisar também, né? porque a turma fica esperando a live, né? Eu já reprogramei, já troquei a data então a nossa live da Shein ficou para domingo que vem, tá bom gente? Então é isso! E antes disso aí dos vídeos, ó, tem mais dois vídeos aqui um aqui e outro aqui, ó continua aí, tá gente? Assistindo, me ajudando para monetizar o canal e você que caiu aqui de paraquedas, se inscreve aqui e vem conhecer o canal nunca estou muito assim simples não, tá gente? Viu? Os novos inscritos, eu gosto de mostrar roupa para vocês mas hoje vai ser dessa maneira Beijo, gente! Até amanhã!